Com um registro 100% vitorioso, o Vermoim e Nova Semente encontraram-se à 4ª jornada do Campeonato Nacional de Futsal Femenino. Depois de um jogo de grandes emoções, a vitória por 3-1 sorriu ao Vermoim, que soma agora 9 pontos. Acho que foi um jogo interpretado. Acho que tivemos melhor nós na primeira parte, elas na segunda. Mas o jogo é para o nosso lado, eu acho que é para a equipa que mais quis, acima de tudo. Acho que temos boas perspectivas para o futuro. Estamos com uma equipa, um misto de jovens e maturidade. E, acima de tudo, vamos lutar muito, como hoje se viu, e mostrar o que é feito o Vermoim. Ana, tiveste uma época um bocadinho atripulada, a época passada, com uma lesão grave. Neste momento sentes-te na máxima força? Na máxima força não digo, porque infelizmente continuo a jogar e a treinar com dores. Mas, enquanto consegui jogar, para mim é o mais importante. Foi uma época muito dura, a nível físico e principalmente a nível mental. Mas já recuperei disso e não penso sequer em voltar-me a lesionar, porque tenho grandes feitos para fazer. Acho que o segredo da nossa vitória está que nós nos conseguimos controlar melhor e emocionalmente. Nós fomos uma equipa sempre concentrada, do primeiro ao último ao segundo, era isso que eu tinha pedido à equipa, e elas conseguiram cumprir. Isto é um bocado complicado, não é? Nós tivemos uma pré-época muito atripulada, aliás nós temos sete ou oito unidades de treino, não é nada, nem pré-época fizemos, mas no global acho que a vitória senta bem. Três jogos, três vitórias, está a correr bem. Provavelmente não tínhamos pensado muito bem nisso, não é? Só que isto, quando toda a gente pensava que o Bruno tinha desaparecido e estava morto, nós não demos os sinais de vida, mantivemos o nosso anonimato e provavelmente a surpresa apareceu por aí. Parece-me que o resultado também é um bocadinho exagerado, podíamos ter feito mais e devíamos ter feito mais sim, mas acho que a sorte também não teve um bocadinho do nosso lado, fizemos imensas finalizações, por vezes por mérito da guarda-redes não conseguimos marcar, outras vezes por mérito nosso e o Vermoim ao longo do jogo foi sentido mais confortável, é normal, foram crescendo, foram os clientes mais dificuldades, nós tivemos sempre que arriscar mais um bocado e pronto, depois o resultado acabou por cair para elas, parabéns ao Vermoim, mas acho que tenho a certeza que numa próxima vamos melhorar o nosso comportamento e temos de ser mais eficazes no que fazemos. Trabalhar em cima de vitórias é sempre melhor e sempre mais motivador, agora também se aprende muito com as derrotas e vamos tirar as lições que temos que tirar disto, porque penso que temos que corrigir bastantes coisas, principalmente na postura competitiva, porque acho que devíamos ter uma postura competitiva mais forte hoje e não o conseguimos, também por mérito do Vermoim, obviamente, mas vamos corrigir isso e já na próxima jornada vamos regressar as vitórias certamente.